Sim, sim, bom, mira, em verdade, nós enviamos a troca, eu estou orgulhoso de ser nós, nós profissionais, com o lado que quebram com a lei de Topham Camps, de maneira que, eu não quero respeitar a maneira, nós que, Aqualectra, Cirol, RDK, aí é um entendimento positivo. Também com Aqualectra também começa a tomar corrente diretamente, sorry, Camino com Cirol também começa a tomar corrente diretamente para Aqualectra, então, isso aqui está a favorecer, não com o Cirol, mas também nós, como o Pueblo, nós torçamos com o Cirol, para tomar corrente fora de CRI, com o RDK, porque aqui nós torçamos com o RDK, a CRI, não está funcionando mais, então, que é o switch para Aqualectra, segura a quantidade de megawatts, quando eu estou com a Aqualectra, comparado com, é mesmo que eu estou com a CRI, mas é a quantidade de trado e o gasto operacional está assim na altura, então, isso aqui, segura também com o mini, nós podemos achar uma de duas partes positivas e nós podemos achar uma companhia que está com Aqualectra, a decidir de começar um projeto para plantar em secundário, para água secundária. Aqualectra tem responsabilidade como NVID de governo, para dar água primária, boa água de qualidade, melhor água no mundo. Agora aqui, sempre quando eu falo latino, eu penso que quando eu estou com a corção, não está fluxo e seco, água de bebê, então, se eu me avisar, eu vou dizer que é água, eu vou banhar, eu vou beber, eu vou dizer, eu vou dizer, se eu fiz, eu vou limpar e limpar, eu vou ter um fluxo e vai depar, então, agora aqui, segura parte do hoteleiro, nós vamos começar com o setor privado, quando está muito bom, camina com água para a piscina, água para a moa mata, água para a labaota, turcina, não tem mais que usar água que eu tenho sumido no mundo, eu vou usar água secundária, que está muito bom, mas é gasto para produzir a massa boa, da parte química, não está muito boa, de forma, aqui, segura um aporte muito positivo, para não ser nem nada, então, estamos aqui, o gasto na produção, 85% de um hotel, também na água primária, no sieno, vamos dizer, na água secundária, isso ajuda a nos tur, imagina uma, gente, que nós temos um red, assim, aqui, a riba intercursal, ojalá, a gente tem essa marcha de dia, mas, então, esse é o da bom para nos tur, mas, aliás, uma pergunta, não se eu vou falar com o pessoal, que é, como é, onde se ele corre a queda? Obviamente, não se não vai, porque se ele corre também, mas tem bem, qual é a parte, para o que está tratando, o reciclagem de sushi de casa, para separar sushi, porque são mudanças, e, aliás, a norma internacional, não tem mais, tem mais lentil, mas, aqui, mas, aqui, e, por último, também, o reciclagem de água, aqui na corção, não se queira se ele cor, e ele vive, tudo isso aqui na envolvita.